Esse daí vai voltar lá pro... É. Pro Collections e vai... Carregar minha data. Ué, pensei que ia salvar. Ah, tá salvando. Beleza, zerei aqui Sonic... Sonic R. Sei lá, pode ser um outro jogo aqui. Sonic Fighters, vai. Punch, kick, punch, kick. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Ai, ai. All I need it, you! Na-na-na-na-na-na-na. All I need it, you! Man-a-ra-ra-da-ba. All I need it, you! All I need it, you! Ok. O que temos aqui em Options? Ok, Quartz. Sonic, Tails, Fire, Knuckle. Ah, acho que dá pra liberar o Metal Sonic aqui. Eu acho que tem um code pra isso. E aí, Juninho! E aí, ô! E aí, Divano. Tudo bom, Ziz, cara? Vi que você tava fazendo live agora há pouco. Também decidi fazer aqui um pouquinho. O que é isso? Os personagens tão todos brancos. What? Olha pra isso! O que é isso, mano? Ah, não dá pra excepcionar, né? Uma pena. Cara, que bugado! Nossa Senhora! Que bugado! O que é isso? É Sonic! O Sonic havia bugado aqui, mano! O Sonic is bugged! Debug the game! What the fuck? Meu Deus do céu! Senhor... Nossa Senhora! Que que é isso? O Sonic está vivendo Black and White do Michael Jackson? Black and White! Piripe! Deixa eu apertar F9! Santo Deus do céu! Caramba, mano! Não, não foi feito... O emulador... Não, não foi feito de jeito nenhum pra jogar Sonic, não, mano. De jeito nenhum. Não foi... Não foi programado. Ah, se Sonic Fighters fosse pra PC... Pô, cega! Pô, cega! Qual é, cega? Queria tanto que fosse... O que é que você não faz, hein? O que é isso? Está aparecendo aqui no meu computador. O que é isso? Mano, está bugado. Este jogo está totalmente bugado. Pelo amor de Deus. O Sonic está branco. O Sonic está também tudo branco. A tela está toda bugada. What the fuck? Sonic is bugged! Velho. Sonic is bugged. Ah, agora que o chat do pessoal aí está de enfrentão. Eu lembro que eu havia colocado uma mudança de cores aí. Agora acho que está tudo certo. Então, só Sonic CD. Já que não tem Sonic Mania. Vai dar Sonic CD mesmo, né? Vamos mudar agora aqui o título do jogo. Agora vai ser... Vai ser agora... Sonic CD. Ah! This is a child! This is a Sonic fly! Agora está carregando. Nossa, nem tem tipo aquelas coisas. É só o jogo mesmo. Ao infinito. E além! Ok. Eu tenho que achar onde está a cápsula do passado. E ainda sobreviver com os 50 anéis. Mano, não lembro. Faz tempo que eu não jogo o Sonic CD. Nossa. Onde está as cápsulas, sabe? Do passado. Eu vou procurar para essa cápsula. Pelo amor de Deus. Eu quero entrar no bônus stages. Eu gosto dos bônus stages aqui do Sonic CD. Tem a música tão boa. Eu acho que eu só lembro da Metallic Madness. Onde fica a localização daquela lá. Só. O resto eu não lembro de nada. Aqui! Beleza. É no alto. Quero pegar pelo menos o Good Ending daqui. Aí. É a versão S.A. A que eu estava jogando. Acho que as músicas eram de japonesa. É que eu tinha. Essa daqui é o S.A. Aff, mano. Mudaram até a música aqui desse estágio especial. Que droga. Pelo menos isso me ajuda a preparar para a Sonic Mania. Tem um ali. Foi. Foda que fica carregando, né? O estágio. É pass! É passado! Eu quero passado! Foda-se o futuro. Presente. Eu quero passado. Pretérito. Eu quero o pretérito do imperfeito. Nossa. Eu consegui entrar, tipo, na pedra. Uau! Ui. Que maravilha. Eu acho que eu buguei o jogo. Só dizendo. Não, não, não buguei, não. Dá para poder sair daqui. Por que eu estou usando o analógico? Não é para usar o analógico, sua anta. É para você usar o direcional. Você não sabe usar o que... Você não sabe o que é analógico e o que é direcional? Animal. Vem. Vem, Robotnik. Vem, Robotnik. Vem. Você está todo rosa, hein, velho. Você está todo rosa. Não é um frangoto em mim. ei. Morreu. Se fudeu! Se fudeu! Mano, esse é o encerramento de fase mais comprido que eu já vi em toda minha vida. Collision Chaos. Essa vai ser tomada pelo Metal Scenic. Tchau, Amy Nunca te amei Eu prefiro A Rouge do que você Aê, era pra cá sim Essa daí Nossa, mano Sofri tanto pra pegar quando eu fazia meu projeto De let's play Caramba, porque eu não lembrava Onde que ficava Isso que é fogo É aqui Pronto, acabou Agora o foda é coletar Todos os anéis Sobe, satanás Sobe, satanás Aqui, pastor Oh, oh Detalhe que não é um botnik indo não É algum demônio satanás Ah, mas a volta é um botnik Dane-se, é um satanás Botnik ele é até bonzinho Só que ele não é satanás não Ele É do mal sim, mas não é do satanás É o que eu tô querendo dizer Quer dizer, no finalzinho E ajuda o Sonic Então é considerado Bem-te bom Será que robótico? Que pra cá A gente fazia a suruba É, a suruba foi linda, hein Sonic idiota Por que não fica respirando na água Ai, Eurice não sabe respirar debaixo d'água Não sabe, é o teu rabo Sim Quem sabe nadar na água Como é que pode? Ah, não faz sentido nenhum Mano, parece que tem música de Rayman Esse daqui Se você for escutar É música de Rayman Essa versão aqui E agora é o estágico psicodélico Só olhe pras cores Esses daqui É tão maluco Mano É, mais uma e ele já acaba Aê Depois desse acabou também Com As time stones Daí posso mover com o jogo tranquilo Não preciso ficar Pegando agora 50 anéis Mas isso é difícil E aí, Alan? Eu sei Não é pra encostar no vermelho Só que não dá Se eu preciso tentar acertar eles Eles ficam bem próximos também da água vermelha Então é tipo Tudo ou nada aqui Mas agora vai Foi O final bom Eu sei Eu não preciso pegar as time stones Mas Mesmo assim Dá vontade de pegar, cara Não sei porquê Dá vontade Bem Ah, verdade Se você tiver todas as time stones Acho que os inimigos já são derrotados Já Porque, sei lá Você quebra o jogo Era pegando aqui Era Ah Faz sentido Ah, verdade Eu não vi que eu passei pelos escombros Tá ligado Eu que tipo Fiquei Ué Cadê a máquina Cadê a cápsula Aí eu vi Eu passei direto por ela Uau, nem sabia disso Eu esqueci, mano Eu nem vi os escombros Tá ligado Porque havia destruído a máquina Nossa senhora Que bodega Eu só não entendo porquê que Sonic Riders Zero Gravity roda lagada aqui Quando eu tento transmitir ele Estranho Se continuar assim eu não vou conseguir transmitir jogos de PS2 não Em live Sonic Riders é difícil, né Mas Zero Gravity eu acho facinho, mano Tipo, na boa Facinho se você fazer as missões só, né Mas pra pegar todas as boards Tudo, tudo mesmo É um... É um saco Verdade Aqui é uma fase legal, mano Caramba Por causa que você faz um Boing Boing Tchê-lê-lê-tchê-lê-lê Verdade, cara Eu amo esse estágio Assim Para os estágios aí de Sonic Esse daqui é da hora Eu gosto dele Eu peguei todos os personagens do Sonic Riders 2 E o Super Sonic E aí ele teve trabalho com o Super Sonic E aí eu mais ou menos eu tive Sei lá As missões eram muito chatas Especialmente lá no estágio da fábrica Mano Eu odeio que estágio da fábrica, cara As missões dão um... Um saco Porque você tem que usar muito O... O... O Comet... O Comet Dash, né Muito poder do... Do... L1-R1 Cara, como odiava aquele estágio Assim, na corrida é boa, né Você aproveita e faz bastante Mas... Eu sei lá Pra fazer as missões Você pegar, sei lá Ar Quando você está fazendo o R1-L1 É meio trabalhoso Eu geralmente da soundtrack do Sonic CD Eu gosto da... Da... Da japonesa A soundtrack do som da japonesa Porque... É a que eu mais costumei a ouvir É... Agora essa daí dos Estados Unidos Não muito não Não muito Eu acho que perdeu muito o clima, sabe Gingado Não tem aquele gingado Que a gente está acostumado, tá ligado Sei lá, parece que é outro Ô Sonic Você está empurrando o ar, meu Tá empurrando o ar, fio Engraçadas as animações, né Tá empurrando a droga do ar O que que está acontecendo? Aqui, ó Cápsula destruída Pelo menos dessa eu lembro, né Porque eu não sei porque eu lembro Não lembro das outras, tá ligado Só que acho que a da Wack Workbench É a justa que... Mais me... Parece na minha memória Por causa que é tão ridícula pra achar, tá ligado É a única que eu consigo lembrar daqui É a única Quem sabe, talvez eu traga Night Se não lagar muito Mas talvez... Sei lá Estranho que no emulador lagou Talvez se eu tiver a versão de PC Talvez eu não lague muito não Daí eu... Talvez eu traga Na próxima live aqui no Twitch Night into Dreams Fugiu É mais rápido que o Sonic Estranhamente Faz muito sentido Ele ser rápido que nem o Sonic Stardust Speedway A fase que todo mundo ama Que todo mundo gosta Que todo mundo gosta daqui Por causa de um evento Que todo mundo ama Esse daqui é verdade Tem aquelas coisinhas azuis Daí eu tenho que Entrar nelas Pra poder Entrar pra cá Aí a música do passado Desse estágio Como eu amo essa música Mano Ah essa música Você vai comprar Sonic Mania Então Eu estava pensando Se eu vou comprar Sei lá Está caro Primeiramente está caro O jogo está O que é uns Trinta pila Está caro Eu... Acho que pensando bem Não ia comprar agora E esperar pra uma espécie De promoção Sei lá Um desconto de Talvez Em torno de uns Cinquenta por cento de desconto Ou uns setenta e cinco Porque aí não ia ficar Num preço Tão caro não Ia ficar até que Num preço Decente Sei lá Ia ficar em torno Que é uns Cinquenta por cento Uns setenta e cinco Uns dez Por aí Dez Doze reais Isso sem falar Se esse jogo Vai ter DLC Ai se tiver DLC Provavelmente a DLC Vai ser o que? Vai trazer mais estágios E... Talvez você possa jogar Com Metal Sonic Eu chuto que vai ser isso Se fizerem uma DLC Se fizerem Ok Sai daí Oho Sonic não fica bugado não Véio Sonic ficou bugado ali What the fuck Tipo ficou correndo No meio do ar Caramba mano Que esquisito isso Vamos lá It's time to Pé pé Pá pã Pá pã Pá pã Pá pã Pá pã pã Eu amo muito essa música Cara Mesmo ainda com um bom futuro Tem que ainda Deotar Metal Sonic Numa corrida Sai a front Aff Não deu Ah Droga não Daí é andando Não perde física Cuidado que o Metal Sonic Vai atacar E por que que eu pulei mano Ah É um vício nessa luta Você tentar pular E tipo Você tentar ir mais rápido possível É um vício Pelo menos a música está boa Desse collection Não tem momento aqui mano Como é que você Quer que Tentar Entrar aqui mano Aff Maria Não dá pra tentar Tipo Você tentar Pular Não dá Aqui Não dá Você não tem momento Pra você poder pular ali Não tem De jeito nenhum Ok Acho que foi ali Se eu me inscrevi No canal do Youtube Ah Hum Sei Corre Sonic Hum Sim ano Vai Cocu pra cobrança Ele está farel Vai partir Cocu Na perna esquerda Como eu odeio essa luta Por causa disso Vai Aí Foi Aê Yes Yes Chupa Chupa que é de uva E pega Amy E tenta fugir dela Tchau Amy Dane-se Amy Tchau Amy Dane-se Amy Vai tomar Amy É isso Metatic Madness Finalmente A última zona Já sou Também já perfurado No meio No meio das minhas Jucumanas Também Sim Todas as fases Acho que aqui né Do Sonic CD Tem alguma Espécie de referência No Sonic 1 Green Hill Zone Primeiro estágio É parecido Acho que é Marble Garden Tidal Tempest Alabyrinth Zone Hum Umas referências aí Que acho que o pessoal Nem pega né Só quem é fã Fã consegue entender mesmo Sobe diabo O pulo não conecta Esquisito isso Que seja É aqui mesmo Impulso Essa música é boa Demais É muito boa Pra caramba É verdade Ali Eu tenho que encaixar Justo ali Pra poder Ah Não deu Peguei impulso errado ainda Nossa senhora Isso vai tentar Encaixar o queijo Oh Sonic Tu tá bugando hein Fio Tô percebendo que hoje Você tá bugando Ok Como tentar errar Pulse com o C1437 Ah É aquela Quina mano É aquela Quina ali Mas quer saber Acho que você Não posso ignorar Eu preciso pegar um impulso Ótimo 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 Chamei uma ambulância Temos um ouriço Perdido aqui Ai que estágio psicodélico Pra pensar Tá então Não tem jeito Eu tenho que fazer Alguma coisa pra cá Você quica na droga Do Na droga da Quina Do teto E daí não dá Não tem tipo Sentidos Esse lugar Não tem Poxa vida Se for ter que Passar naquela droga De buraco Mano Eu vou levar um século Pra poder passar aquilo Mais fácil Eu pegar tipo A placa E passar Tá Volto pro presente Eu tô do saco cheio Do passado Você passar naquele buraco Mildinho Ali Onde tá o teto Ah não 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 Vai se ferrar Não Se alguém conseguir Passar do passado Desse Desse estágio Nossa Pera Merece Nos parabéns Porque Poxona Confusa Véio Ah Eu vou ter que passar Assim normal Que droga Mano Eu queria Passar nessa fase Justo Na versão Do passado É uma das fases Que eu não consigo Passar Não sei porquê Vem aquela Bomba Idiota Gorda Pra cima de tu Né Tipo Tô do saco cheio Já dessa fase É É só Labiríntica Irrita Você tentar memorizar tudo Irrita Eu acho que agora Eu tô conseguindo Passar dessa porcaria Mano Fase do Cão Cão Labiríntica Com essa Eu só Só a última mesmo Do Sonic 1 Idêntica Filha de uma égua E confusa Bracão Poxa vida Sobe ali Valeu Cinco minutos Já Na droga De um estágio Já Tortura Total O jogo não tem coração Não tem coração Né Esse estágio Não tem coração Mesmo Aí Aí nos momentos De live Precioso Essa fase Vai ser Que mais me deixou irado E vai com certeza Falar que Ei Você sempre Tá irritado Nessa fase E aí Vai deixar nos melhores momentos Tá ligado Vem 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 Caramba Acho que é o fim É o fim É o fim Ah Obrigado Meia hora Pra passar O nível Que Meu Ah Ah Tédio Só Tédio Isso me fez Agora passar Num tédio Gigante Mas finalmente Metélico Madness Acto Número 3 Acabou É só Passar Isso daqui E fim Do jogo Só você Que está Assistindo Né Alan Você Aguentou Ver Meu sofrimento Na Metélico Na Metélico Madness Acto Número 2 Né Você Aguentou Ver Meu sofrimento Ali Tipo Na hora Da edição Vou Falar Aí O CCM Encontrou Uma Inimiga Número 1 Chamada Metélico Madness E daí Fodeu De vez Aí Ele Ficou Pistola De Tédio E Sei lá Espeço De vez Aí Pulinho Pulinho Eu estou Lembrando Bem Eu estou Lembrando Bem Aê Zerei Sonic CD Da versão Do Sonic Gene Collection Aleluia 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 É Ah Meu Deus É a Música Não Não Canta Que droga Eu queria que Cantasse Desgraçando Não Canta Maravilha Deixa eu ficar Quietinho Aqui Mano 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 Foi sofrido Mas eu consegui De novo Eu gosto De Sonic CD Mas sei lá Eu não Eu não jogo Porque sei lá É meu tempo E etc Daí Fica difícil Escolher um jogo Entre outro Mas assim Eu recomendo Sonic CD Eu recomendo Sonic R Sei lá Sonic R Tá passando tempo Rindo alguma coisa Mas Sonic CD Se quiser jogar Alguma coisa Boa Tá Eu só sofri Apenas Na Metallic Madness Eu sabia Que era o único Estágio Que eu iria Me lascar É o único Metallic Madness É sempre O único No finalzinho Workbench Work Workbench Tudo bem Mas Metallic Madness Não Não Terrível Terrível Pra passar Labiríntica Você demora muito Se você for Fazendo a versão Do passado 4 Eu ainda Quero ver Um vídeo De o que O pessoal Passando Na versão Do passado Desse estágio Eu quero ver Mano Eu só quero ver Só quero ver Como é que é Você agora pode Se são Cinco ilustrações Sonic CD Quatro ilustrações Sonic CD Sonic Ilustrações Sonic Jam Blá 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 Só porque eu joguei Caramba do céu Mano Eu estou desbloqueando Muita coisa do caramba Só porque eu joguei Os dois jogos Caramba 120 minutos 150 Tá bom jogo Eu já desbloquei Tanta coisa Para Parou Nossa senhora Mano Olha só pra isso Eu desbloquei um monte de coisa Só por causa disso Tá ligado Nossa senhora Cara sexy Menos você Raposo idiota Quando eu ia na Power Sonic Eu não sei se tem aqui a figura Mas Tinha uma ilustração Que eu gostava de lá Da Power Sonic Que era essa daqui A do Sonic Comprando as coisinhas Ao padeiro Custa pelo menos R$7,60 E sei lá Dia dos namorados Nem curto não Geralmente quando eu ia na página De games É geralmente essa daqui Era um cara Observando uma coisinha E uma cobra Irritada Nossa senhora Bons tempos Quando eu era menininho E daí Eu via as coisas Bem E é isso Pelas minhas reacts No Twitch Naquela live Espero que vocês tenham gostado Se curtiu o vídeo Dê uma avaliada nele Aí no botãozinho Aí em cima do vídeo Vai te levar pra outras coisas O playlist das outras lives E também os dois Let's Plays Que estou fazendo Um que já acabou Recentemente Que é o Plans vs. Lumbis E o outro Que eu estou fazendo Que é o Mega Man Star Force Leo Que está bacana pra caramba Bem Aproveite Também E segue eu No Twitch Twitch.com Bar C6437 Pra caso Se tiver alguma Live surpresa Você Talvez Possa aparecer Num outro vídeo React meu Aí na descrição Do vídeo Vai estar a primeira parte Dessa live Que aconteceu no Twitch Na segunda-feira Então É isso aí Espero que tenham gostado Sou o C6437 Dizendo pra vocês Que Cara Agora deu mais vontade De jogar Sonic Com essa collection Toda zoadona Mano Especialmente No Sonic Fighter Mas é Antes de encerrar o vídeo Vou dar uma pergunta Pra vocês Responderem aí nos comentários Qual jogo você gosta mais Sonic R Ou Sonic CD E se gostou De um desses dois Qual é o seu melhor momento Em um deles É isso Respondem as perguntas aí A vontade Falou Tchau E foi Femezo Até mais Tchau tchau Foi